Ah, calma aí, mano! Eu sou um gélio! Eu sou um gélio! Ave Maria doido! Opa, mãe! Eu sou um gélio! Oh, meu Deus! O marginal! Eu não quero morrer! Eu morro! Ó, o cabalão, o cabalão! O cabalão é onde, meu irmão? Diga a posição, filha da p... Desculpe! Olá, Marilene! Ai, socorro! Meu Deus do céu, Berg! Senhora? Senhora? Me perdi aqui, desculpe! Ô, meu amigo! Tô perdido aqui, hein, mano! Eu mordei o pé de ninguém, não! Meu Deus do céu! O que é? Quem disse? Eu! Quem disse eu? Eu disse eu! Nossa, que lugar bonito! Que lugar bonito! Que misera, rapaz! Eu sou frio e calculista! Eu sou o melhor! qualitatively sem- se eu não há chamados de ''Dage Sim'' Os alunos guardados em time que foi uma peda de fim. Eu me resgordo na... Ou não é do seu, me ajudo pelo amor de Deus. A A A A A A A A A. ''CALMA MEU FIZER' TEM QUE PARA Ales'' Toda hora, toda hora, toda hora Eu insisto em saber porquê que fizeram isso E se eu não disser Pô, moço Ué Pode me chamar de estúpido Oxi Ai, 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 calma aí Ah, calma aí, o malucão Porra Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela E aí, carinha que mora logo ali Quebra fila da p... Ai, 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 ai Nunca... Olha... O cara se acha, mano Eu sou o melhor Ai, meu Deus, que coisa feia da desgraça Ai, que do... Ixi Eu tenho medo Eu não sei o que eu vou fazer Não sei nem doer Olha, é um gnome Meu butã Tá pegando fogo, bicho Rápido Faz isso não, pacão Eu vou fazer mais não Tiago, volta aqui Oxi Não forre não, desgraçado Eu me dei de pai Ei, irmão, vou tacar uma pedrada na tua cabeça, viu Eu não aguento mais Ei, você é um rachador Eu desconfio que meu amigo tentou me comer Hummm, bolho de molhango Quem é você? Oi, meu nome é Ragoia Parabéns Muito obrigado Ajuda Ajuda, ajuda, Yoda Não, eu não vou, não Não dá pra trocar contra essa lenda Ah, 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 um otário Ei, ai Filho da mãe Alô, linda garota Já o pé do meu bem falido Já sei, já sei Aonde vem a misé? Sai, sai, sai Você ainda está muito fraco Não, nada a ver, irmão Ele está no corteado Tô Sabia, não? Calminha aí, dojo Onde já estou é? No 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 Espera, caralho Porra E lá vamos nós Ele tá ali ó, vivo e sã Rapaz, deixa de ignorância, rapaz Eu tenho uma raiva de gente burro Até um outro dia Até um outro dia